Atenção a todos, atenção, Renato Portaluppi acabou de dar uma entrevista e entregou algumas informações bombásticas sobre Michael, sobre a não ida de Soares para o jogo contra o Palmeiras e também falou sobre o Rodrigo Muniz. Vamos falar sobre isso tudo neste vídeo agora, mas antes quero lembrar para vocês da NTG Imports que está com promoções brabíssimas, tá gurizada? Brabíssimas, primeira delas, tu entra lá, coloca o cupom NOTEG, tem 5% de desconto. Tem uma outra promoção rolando, tu comprando 3 camisetas, tu leva 4, como assim? Vou explicar melhor, tu compra 4, adiciona 4 no carrinho, coloca 4 camisas no carrinho, tu vai pagar apenas 3, uma vai ser de brinde, só que nessa daqui tu vai ter que colocar um cupom diferenciado. O nome deste cupom será, vai estar aqui nos comentários e na descrição aqui o cupom TRANQUILO, então corre lá irmão, é promoção para vocês agora da ntgimports.com.br Não perde essa oportunidade, frete grátis para todo o Brasil, tamo junto, vamos lá. Vamos falar então sobre notícia quente, boa, quente gosta. Primeiro de tudo, Rodrigo Muniz, Renato Portaluppi deu uma entrevista hoje ao Chico Garcia da Band, que vai para o ar amanhã, mas o JB trouxe aí algumas informações para nós e a gente está trazendo aí para vocês, que é o seguinte. Primeiro de tudo, o Rodrigo Muniz, o Renato disse que, de fato, o Grêmio tentou, tanto o Rodrigo Muniz como o Moisés, porém sem sucesso, né, o Moisés renovou com o Fortaleza, não deseja, né, num momento, pelo menos até então, vir ao Grêmio ou sair de lá para qualquer outro time. Rodrigo Muniz quer ficar com a família, não tem um interesse de vir agora, né, para o Brasil e para o Grêmio, porém o Michel é o seguinte, o Michel relata até uma risadinha, falou que, pô, eu falo com ele todos os dias, é o pedido maior do Renato, é o bruxo dele. E falou que, em abril não, em julho agora, a janela vai abrir, a janela de transferências de julho, e o Michel será formalizado aí, a proposta, a negociação, diretamente com o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra. Então, está tudo muito bem encaminhado, e abrindo a janela, já serão aí formalizados, essa palavra foi usada, será formalizado então, esta negociação, a contratação de Michel. É o grande pedido do Renato, é o jogador de velocidade, é o atacante de velocidade, mas pedido pelo Renato, que inclusive foi falado na entrevista coletiva, que ele pediu, Ah, se não trouxer, não vou ganhar título. O principal pedido é ele, é o Michel, tá? É esse que ele fala, que, ah, se não trouxer, não vamos brigar por título, porque ele sabe da qualidade e do potencial do Michel, e o que ele pode oferecer, o que ele pode ajudar o Grêmio. Então, Michel, praticamente certo, ele deu a entender que está certo, só falta aí abrir a janela para o Grêmio formalizar e contratar o jogador. E, por último, Soares. Soares não foi para São Paulo por questão de descarte físico, né, para ser poupado, e o principal motivo é porque lá é gramado sintético, e o Soares poderia até ter algum problema lá no gramado sintético do Palmeiras, até porque ele já vinha de muitas partidas jogadas, então, para poupar para essa partida aí, o Renato preferiu aí deixar ele em Porto Alegre, não vai deixar ele jogar nem um minuto lá contra o Palmeiras. Beleza, as informações são essas, gurizada, vídeo muito rápido mesmo, então vai lá na ntgimportes.com.br. Ah, no tag, eu não achei a camisa do time tal, ah, eu não achei tal camisa, ah, eu quero ver se tem tal camisa. Entre em contato pelo WhatsApp, tem lá no site, tu não vai te arrepender, irmão. Bom, qualidade comprovada, eu tenho aqui, ó, camisetinha da seleção do Uruguai, um negócio de qualidade, irmão, sério, sério. Vai lá na ntgimportes que tu não vai te arrepender. Tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.